Ae Tiaguinho Aquarismo Quem gosta de aquarismo Eu sou um aquariofilista há algum tempo Ah, o Gary Bob Esponja O Nemo Procurando o Nemo ali Tô vendo o Nemo Vai comentando ai Tiaguinho As tarpas Carpas É, você não é de peixão Carpas 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 Veja ai Tiaguinho Essas se eu tiver certo Ah, são Alcalinos Não entendi São peixes da Amazônia, Thiago R$39,00 é um peixe É um peixe E esse aqui? Esse é bonito E o valor? É muito caro Você acha? Eu acho Eu também Vai Vai lá, Thiago Tudo de água doce Tá vendo? Alcalino é água doce De água salgada tá do outro lado De água ácida pra mim não dá mais certo, não tem jeito Qual que é de água ácida? Esses aqui Esses dois? Tudo aí em cima, tá vendo? Essa lateral toda aqui é água ácida Eu coloquei umas pedras no aquário que alcalinizou demais Você podia comprar uma planta para os camarão? É, eu tenho que ir com as plantas Mas... E aí, corintiano Beleza? Filho, calma Não, corintiano, você é o cara Eu não, pô Firmeza? Bom dia É desses os três rabos que meu irmão tem? Que ele precisa para o macho? Não 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 Caramba, mas esses peixes eu acho tão bonito Depois a gente vai voltar aqui, ó Bom, ali eu nem vou encostar que o balcão tá cheio Vamos ver aqui dos aquários, Thiago Encosta aqui, ó, fica aqui próximo do aquário Thiago Gosta, hein? Parecendo aquele do procurando mesmo, aquele peixinho do aquário Isso é o acarabandeira Eu tinha desse aí não, né? Eu tinha outro tipo Isso é tudo de água ácida, Thiago Tá vendo, ó Se tem neon dentro, a água é ácida Não, ali não é mexilhão, ali é caramujo Caramujo Olha uma bócha É bócha? É, esqueci o nome, bócha não Não lembro o nome Bócha é jogo Errei o nome Eu não sei o nome Eu não sei o nome Não conheço Não? Não Esse daí ainda não havia visto Vamos ver aqui os grandes, Thiago Vamos Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos ver esse aqui, ó Vem cá Eu tô pensando Que é um pequeno Eu tinha visto Eu tinha quase igual do, da minha casa É, maior que da Só que, da minha casa é maior Você é maior O preto e o branco, acho que a gente tinha o preto lá no esquino. Tiago, vamos lá. Vamos do outro lado, que aí tem muita gente. Adore, 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 o pai do negro. Tiago, vem pra mim, né? Não, errei. Esse aqui ali não é o negro, não. É aqui ali, ó. Eu não entendi. Não é esse. Esse aqui não é o negro. Não são nemo, Zé? Não, porque ali tem o que é o nemo. Esse aqui tem o nemo. Esse é o peixe palhaço. Isso. Olha as anêmonas. As anêmonas. Ou são corais? Ah, não, anêmona é de baixo, né? Ah, sei lá, coral mole. Eu não conheço direito. Tem o peixe que eu não conheço, não, Tio. Tem o peixe que eu não conheço, não. Não entendi, Tiago. Tem o peixe que eu não conheço. Sim, existem milhões. Eu também não conheço. Vamos ali no outro aquário, Tiago? Aqui, ó. Você sabe o que o peixe é esse, Tiago? Não. Esse aí não sabe, né? Acho. Esse aqui, ó. Esse aqui é uma boca. Esse aqui é. Não entendi. Foi criado em laboratório. Qual é o nome dele? Mamãe, tem uma mulher dela. Água. O que você está a ver aqui? Água PH. Água deve ficar, né? Ou seja... Isso aí é muito legal. Não entendi. Coitado, tá sozinho. Cultivo de corais, né? Aí só pode ficar ele? Eles estão cultivando. Vai aqui. Isso aqui é bicho dele. Estão cultivando coral aí, Tiago. Legal. Tá bom. Vou encerrar com 12 minutos, tá? Tá bom. Vai lá na frente. Tá bom. Vai lá na frente. De novo? Estão cultivando. Tchau. Tá bom.